Você já sabia o que você ia encontrar? Quem ele era ou você descobriu? Eu vi o vídeo dele do green screen, meu irmão falou. É green screen. Porque ele descia uma rampa lá em San Diego, com uma calçada, desviando dos pedestres. E um joelho, nada mais é do que uma dobradiça com um pistão hidráulico. Imagina, você está descendo, ele está dobrando. Cada passo é uma queda, a não ser que você dê o próximo. É muito difícil de controlar. E ele tinha um controle que nunca tinha visto. Aí, na semana seguinte, sexta-feira, eu pego um avião. Aí, na hora que eu chego lá na Califórnia, era tipo uma da manhã e eu fui no hotel dele. E estava ele e o treinador lá da Rengar, que é o Randy, que é um cara super de mal com a vida, assim. Um cara restrito, um cara, meu, nasty que fala lá, né? Aquele cara duro, que fala na lata, que não tem medo de machucar, sabe? E ele olhou assim para mim, cheguei lá e tal. Era uma da manhã, ele falou, vem para o meu hotel. Aí, cheguei lá com o meu irmão me empurrando na cadeira de rodas, com minhas prótezinhas. Eu tinha umas próteses baixinhas, né? Quando você faz as próteses para começar, o cara perdeu as duas acima do joelho, você faz o encaixe, que você encaixa na sua perna. Isso é um pezinho de madeira, só. Eu tinha isso, né? E, cara, me machucava e tal. Nunca tinha dado mais de 10, 20 passos com aquilo. Na hora que eu cheguei no hotel deles, a gente trocou uma ideia, o Cameron falou, cara, eu estou no seu hotel. Fica a três quadras de distância. A gente estava no hotel do treinador naquele momento. Ele falou, vamos caminhando? Falei, pô, Cameron, uma e meia da manhã agora. Você está louco, cara. Eu estou exausto. Atravessou o meu país. Fui de Chicago até San Diego de avião e tal. Ele falou, não, não, não. Você vai, cara. Você quer mudar a sua vida? Então, vamos embora. E aí, meu irmão colocou as próteses em mim. E aí, eu fui, abraçado nele, assim, andando e tal. E a gente, meu, dado a espaço, parava, descansava. E aquelas três quadras eu fiz em uma hora e meia. Eu caí uma hora. Ele não deixou ninguém me ajudar. Era já de sexta para sábado, num bar boêmio ali de La Roia, em San Diego. Então, a galera saindo da balada dos bares, olhando. O que é esse moleque no chão, sem braço e perna? O que é esse outro, xingando ele, gritando com ele, sem um braço e duas pernas? O que está acontecendo? Ninguém ajuda, ninguém para isso. Mas tudo parte num processo. Quando foi isso? Foi em 2010. Eu saí em fevereiro de 2010 do hospital. E isso era outubro... Não, isso era novembro, dezembro de 2010, final do ano ali. Então, sei lá, oito, nove meses depois que eu saí do hospital. E aí, tipo, foi um negócio, cara, emblemático essa caminhada, né? Cheguei lá já, para lá das duas da manhã, das duas e meia, quase três da manhã. Na hora que eu chego, a gente vai lá e o Cameron fala, ó, boa noite, amanhã às seis da manhã eu te acordo. Falei, filha da puta, cara, o que eu vim fazer aqui, cara? Moleque pentelho, né? É... Ô, ele é a cara do William Wilson, né? Que é o... É, é. Do que... Daquele filme lá do casamento, né? Daquele ator que tem o nariz quebrado. Aham. Aham. É... Ele surfa, o moleque é fantástico. Cara, esse moleque tem um coração maravilhoso e tal. Bom, sábado, seis da manhã, ele bate na minha porta. Põe a prótese, põe a prótese. Meu irmão põe a prótese em mim, cheio de sangue na minha perna. Suor e tal. Assim, um negócio brutal. Ele põe lá a prótese. Ele falou, ó, você vai ficar hoje o dia inteiro sem a cadeira de rodas e eu vou estar de olho em você. Eu tenho os meus eventos, mas eu vou estar na água, nadando, treinando e eu vou estar de olho em você. Falei, beleza. E aí ele para o corola dele na frente do hotel. Não tem uma adaptação no carro. Nada. Ele programava lá a perna dele, pisava no acelerador e no freio. Ele não tinha cadeira de rodas, não era tela verde, porque ele não tinha sinal. E eu ficava tentando achar a cadeira de rodas no quarto do hotel dele, sabe? Ficava olhando. Nada. E aí, cara, ele dirigiu a gente com o corola dele lá, tal, sem adaptação no carro. Eu fiquei muito mais com medo do fato dele ser louco, um californiano louco, do que ele não saber dirigir com as próteses, sabe? Sim, sim. Você estava inconscientemente validando, né? Será que o cara... Então, ele falou, meu, ele tem uma mão. Sempre tinha isso, né? Ele tem uma mão. E é amputado de três, só de quatro membros. Mas, cara, não dá para se inspirar no tudo que ele faz, né? Mesmo ele tem nessa mão... E aí, foi aí que eu parei de procurar um cara de quatro membros, me inspirei num de três, para ser o primeiro de quatro membros que viria a inspirar outros de quatro membros, né? E aí, essa semana com ele, eu passei de sexta a domingo sem sentar na cadeira de rodas. Sem usar a cadeira de rodas. Nenhum momento. E eu falei, eu fiquei dois dias sem cadeira de rodas, cara. Será que não dá para ficar o resto de uma vida até eu ficar bem velhinho, né? Foi uma validação de conceito. Falando a linguajar aqui de business e tal, ele foi benchmark, né? E ele validou um conceito. Eu pude ali com ele validar esse conceito. Se eu fiquei 48 horas sem, eu posso ficar mais, né? E mudou minha vida. E o grande lance é o seguinte, né? Você também, de uma certa forma, pensar que quando ele, em algum momento da vida dele, ele estava no seu momento. E talvez ele... Em quem ele se validou? Talvez ele teve que quebrar paradigmas internos. Ele quebrou vários. Ele foi pioneiro. Porque foi o primeiro, né, cara? É, você ser o primeiro é a escuridão total, é bater a cabeça num muro até você encontrar o caminho. É o que eu estava falando. Você está lá na Amazônia, lá. Depois você sai, você sabe o caminho. Pode até pavimentar, fazer ele em asfalto. Deixar bonitinho para os próximos, com sinalização. Mas alguém tem que achar o caminho. Ele achou o caminho do... E me ensinou muito. Quando eu voltei, eu já sabia o que eu queria. E aí, eles me abriram a porta. Falou, ó... O centro de treinamento fica em Oklahoma. Fica... Se você pegar o mapa dos Estados Unidos, é bem no meio, né? O estado de Oklahoma. Falou, volta aí. Aí, antes de voltar ao Brasil, mudei a passagem. Isso no dezembro. Porra, Oklahoma é bem faroeste, né? Total. É, tem o museu do Faroeste. Oklahoma City Thunder. O City Thunder, é. Aliás, eu tive bons momentos com o Thunder lá. Porque eu ia... Lá não era a sede da Hanger, mas não era a sede econômica e financeira da Hanger, mas era um prédio grande. Era uma sede de marketing também, de treinamento para casos difíceis, né? Então, nos últimos 10 anos, eu fui duas, três vezes ao ano para a Oklahoma. E eu pude ver a época de ouro do Thunder lá com o... O Westbrook, junto com o Kevin Durant, o Barbudo. O Harden. James Harden. É. Não, os caras tinham... Meu, tinha uns caras... E aí eu ia lá ver, né? Claro. Mas... E aí, quando eu cheguei lá, eles falaram, ó, a gente tem um treinamento aqui que chama Bootcamp. Isso vai ficar 20 dias. Se você usar cadeira de rodas, você está fora. Tchau. E você vai com as próteses baixinhas, ficar 20 dias sem cadeira de rodas, você vai voltar para o Brasil, fica seis meses. Se a gente vir você marcado no Facebook, numa cadeira de rodas, você não volta. Depois de seis meses, você vai graduar para os joelhos. E foi um treinamento que eu fiz com um veterano de guerra. Tinha três ou quatro. Na primeira vez, na segunda vez, tinha uns quatro também. Que era um veterano de guerra da Afeganistão e do Iraque. E a gente fez um treinamento, cara, brutal. Era colocar a prótese de manhã cedo. Os caras levavam a gente para campo de golfe. Aquele sol de Oklahoma. A gente está falando em 2011, ali em maio. Maio já faz 100 graus Fahrenheit lá em Oklahoma, que é quase 40. E aí, tipo, chegava no campo de golfe, aquela grama seca de Oklahoma, né? No campo de golfe. Os caras eram muito bons no golfe, mas a ideia lá era treinar. Então, eles iam lá, a gente tinha carrinho e a gente dirigia os carrinhos. Porque ele queria dar esse senso, assim, já de dirigir, de independência, de divertir e tal. E aí, já para colocar os joelhos na segunda ida lá, a primeira treinamento, eu voltei para o Brasil, para o Natal de 2010, ali, empurrando minha cadeira de rodas baixinho no Brasil. Não usei por seis meses a cadeira. Voltei em maio, né? De dezembro a maio. Quando eu volto lá em maio, tipo... Aí era o treinamento com as próteses que realmente dão esse gasto de energia, porque os joelhos são muito pesados, né? Cada lado meu aqui, eu carrego uns nove quilos, dez quilos de cada lado. Sem alavanca, né? Porque é a coxa ali. E aí, eu passei a usar esses braços também, né? Porque eu tinha medo de cair. Então, eu comecei a usar os braços. Só que eu estava andando o dia inteiro, comecei a usar os braços o dia inteiro. E aí, eu comecei a ficar muito bom com eles. Esses mesmo, que era o design lá da Segunda Guerra, da Guerra Civil, com atualizações das grandes guerras. E eu comecei a ficar independente e tal. Na hora que eu voltei lá para fazer o treinamento com os joelhos, era assim. Ia no campo de golfe, os caras isolavam a bolinha. No mato. Tipo, eu falava, meu, eu sei que você joga bem, cara. Aí, ele falou, busca. Aí, ia pegar o carrinho, não, não. Você vai buscar a pé e vai me trazer aqui a pé. Era quase que um... Meio militar, assim. Como é que fala, assim, uma humilhação psicológica, assim? Rolava muito disso lá. Teve os militares que mandaram os caras a merda e foram embora. Mas, na sua opinião, você acha que era... Imagino que os amputados, o maior público que sofre com isso, sejam os amputados fora do Brasil, né? A gente comentou um pouco sobre isso. Será que, por serem militares, esse não foi o jeito que eles tiveram que lidar com as pessoas? Ou você acha que... Que não. Esse é o jeito que mais funciona para uma pessoa que está querendo um estímulo de bairro profissional, né? Sim. No meu caso, eu fazia um negócio muito extremo, não ia dar certo, como ficou provado, que não deu certo em várias situações, várias clínicas, né? Mas, na verdade, esse era o estilo do Randy, que era o treinador. Ele não era militar, mas ele era de família militar. Ele era fã dos militares, né? E ele se inspirou nesse treinamento bootcamp, né? Que é um... Bootcamp é o nome que eles dão para o treinamento para você entrar no exército lá, né? Sim. Então, ele tinha isso. E ele era um cara extremamente complicado, de vivência complicada. Mas hoje eu tenho uma gratidão muito grande por ter ele na minha vida. Mas, na época, eu mandei ele para o quinto dos infernos milhões de vezes. Falei que não ia mais voltar e no dia seguinte eu voltava. E ele fez uma pressão psicológica comigo até o limite. Você não vai conseguir, sabe assim? Mas o estilo dele, você acha que foi determinante para você conseguir o resultado que você conseguiu? 100%. 100%. Foi ele. Foi ele que treinou o Cameron. O Cameron, junto com ele, que me treinaram. E eu precisava ser muito forte psicologicamente, muito resiliente para conseguir viver essa vida que eu queria viver. E ele me levou no limite. Quando eu voltei em maio lá para pegar os joelhos, né? Eu tinha falado, ó, seis meses sem cadeira de rodas e tal. Quando eu cheguei lá, eles estavam no restaurante japonês. Eu já posei em Oklahoma e fui encontrar eles. O parceiro do Randy, que era o cara que fazia as próteses mesmo, que era o técnico protesista mesmo, o cara da oficina ali, de próteses, ele é muito gente boa, o Chad, amigo meu, até hoje. Ele era o coração mole, era o good cop, bad cop, né? Ele era o good cop. Ele que mandou eu ir. Ele falou, você tá pronto, pode vir em maio, né? Fazia seis meses já. Quando eu cheguei no restaurante japonês, o Randy olhou para mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Assim. Eu falei, como assim? Ele falou, você não tá pronto. Pode voltar. Cara, isso naquele momento, assim. Aí eu falei bem assim, You know what, Randy? I don't give a fuck about what you think. Falei bem assim pra ele. Tinha 19 anos, ele tinha 19 anos. Aí ele, do jeitão dele, ok. Aí voltou a comer o sushi dele ali, e eu fiquei assim, cara, revoltando, sabe? Chorando assim, tipo, com uma raiva. E eu vou provar pra esse cara, talvez ele tenha feito isso por querer, né? Eu vou tacar na cara desse cara, eu vou virar o primeiro, e eu vou tacar na cara desse cara, eu vou tacar na cara desse cara. Aí os primeiros dias do treinamento, ele não aparecia, ele tinha a sala lá no andar de cima, ele não descia. Quem me treinava era o Chad, lá o outro. Até o momento que eu comecei a melhorar, ele desceu, começou a me dar uma corda, né? E aí, eu comecei a ir muito bem, ele viu que eu tinha um espírito, assim, de luta em mim, ele viu que eu não tinha nada a perder, né? E nem ele, porque ele não tinha um caso também, tetraamputado. E aí, quando me levou no campo de golfe, foi um momento decisivo, que eu perdi, eu tinha muito medo de cair, né? Você tá ali em cima, cara, andando ali, flutuando, você não tem braço pra agarrar, pra botar na frente. Eu falei, meu, vou cair de cabeça, eu vou, né? E aí, só que na grama lá, você se sente bem, né? Você vai, descia, aí ele isolava a bolinha, eu pegava, tal, dirigia o carrinho de golfe, aí ele falou, ele chegou pra mim depois daquele dia, ele falou, talvez você tenha um futuro. falou assim, eu falei, eu vou te provar que eu tenho um futuro, né? E aí fui, e vinte dias depois, eu volto andando já com braço e perna, chegando no Brasil, inspirado nele, e eu vou doar a cadeira de rodas, né? Vou provar pra ele. Cheguei aqui, doei pra caridade, a cadeira de rodas, e tô agora em dezembro, vai fazer onze anos, sem cadeira de rodas. Cara, demais. É muito.